Blox Fruits. Há quem ame e há quem odeie o jogo. A comunidade de Roblox Anime fica bem dividida com relação a esse jogo. Muitas pessoas falam que ele é um jogo horrível, muitas pessoas falam que ele é o melhor jogo de anime no Roblox. Bom, e alguma coisa esse jogo tem, né cara? Porque ter 216 mil players às 1 hora da manhã, velho, isso não é normal pra um jogo. Bom, e ontem eu tava assistindo a live do Otaku Tom, aliás, um salve aí pra você, mano. E uma dúvida surgiu no meio da live, que é uma dúvida que eu já tenho há muito tempo. Por que o Blox Fruits é tão jogado e tão famoso assim? É umas paradas, tipo, surreal, velho. Eu vejo até pelo meu vídeo, cara. Já passou de 1 milhão de visualizações em tão pouco tempo. Tipo, um vídeo de Blox Fruits bateram os recortes no meu canal. Então, eu queria entender o porquê dessa febre nesse jogo. Por isso eu tô fazendo esse vídeo, pra gente poder debater algumas coisas sobre o jogo. Nesse vídeo eu vou apresentar alguns pontos negativos, coisas que as pessoas falam do porquê não gosta desse jogo. E pontos positivos do porquê eu acho que esse jogo é tão jogado assim no Roblox. E um ponto positivo já, mano, é que você tá assistindo esse vídeo. E um ponto negativo é que você não tá inscrito no canal ainda, cara. Então, se inscreve aí no canal. Apoia o vídeo. Agora sim, simbora, mano. Começando com o que as pessoas mais falam sobre o jogo. Gráficos ruins. É, mano. Isso eu meio que tenho que concordar que os gráficos do Blox Fruits são um pouco ultrapassados. Eu acho que isso vem de um pouco da época que ele foi lançado. Na época que ele chamava ainda Blox Piece, cara. Eu não sei a data exata que ele foi lançado, mas eu acho que na época os jogos de Roblox não eram tão evoluídos graficamente. Como vemos o exemplo do Grand Piece, do Project Slayers, que é um novo jogo de Kimetsu que tá pra lançar. Mano, são jogos esses que são bonitos graficamente, apesar de ser o Roblox. Porque as pessoas têm um certo preconceito com relação ao Roblox, porque falam que tudo quanto é jogo é feio, mano. Não, tem jogos que são graficamente bem bonitos. Mas o Blox Fruits não tá lá essas coisas. Apesar de que o jogo, quando ele recebe atualizações com relação a poderes, frutas, efeitos, eles estão fazendo umas coisas um pouco mais bonitas, sim, mano. Eu acho que talvez eles poderiam dar uma retrabalhada nos gráficos, nas ilhas, nas texturas, sim, mano. Mas eu acho que eles não fazem isso por causa de um motivo que eu vou apresentar pra vocês mais à frente desse vídeo. Por isso, vamos para o próximo ponto, a jogabilidade um pouco travada, mano. Sim, mano. As animações são um pouco travadas no jogo. Você pega outros exemplos de jogos de anime no Roblox, eles têm uma movimentação mais fluida, né, cara? O Blox Fruits é uma coisa meio... Realmente travadona, realmente bem durona. Até na hora de lançar poderes ou você usar uma arma diferente, ela é bem travadona. Apesar de que isso tá mudando um pouco, assim como eu falei na questão dos gráficos, com as novas atualizações, eles estão colocando movimentos mais plásticos, entre aspas, né, velho? Nem tanto assim, né, cara? Mas eles estão melhorando isso aos poucos. E eu acho que também seria difícil eles retrabalharem tudo do jogo, assim. Aí eles teriam que, sei lá, lançar um Blox Fruits 2, cara. Blox Fruits Remake. Aí sim, eles lançariam um jogo totalmente retrabalhado, com novas animações e tudo mais. Não sei se isso é possível fazer no jogo já existente, mano. E uma outra questão que muitos reclamam é a jogabilidade muito repetitiva. Sim, eu confesso que é bem repetitivo mesmo. O jogo se resume basicamente a você pegar a missão, matar os mesmos NPCs pra poder upar 25, 50 levels. E isso fica se repetindo até você chegar no level máximo, mais ou menos por aí. Mesmo que em algumas missões, alguns chefes, você tenha uma jogabilidade diferente por causa dos poderes dos inimigos. Mas mesmo assim, o jogo mais ou menos segue uma mesma fórmula do level 1 até o level 2300, cara. Eu senti isso fazendo o meu vídeo upando do level 1 aos 700. Tem gente que não gosta e realmente não suporta essa fórmula repetitiva. Mas tem gente que até curte e nem sente o jogo tão repetitivo assim. E uma outra questão bem forte também que o povo comenta é a comunidade do jogo. Eu acho que isso é no geral, velho. Em qualquer jogo, anime, qualquer coisa que tenha uma comunidade, parte dela vai ser bem tóxica e bem difícil de lidar. E o Blocks Fruits não é diferente. É claro que tem uma parte da comunidade que é excelente, cara. E isso eu vejo nos comentários dos meus vídeos. Tem muita gente que ajuda, velho. Dá dica, fala o que eu tenho que fazer, fala que fruta é melhor, visando eu melhorar no jogo. Mas tem uma parte, velho, que tipo, não tem paciência nenhuma, velho. Xinga a gente pra caramba, mano. Os caras não tem paciência nenhuma, velho. Não querem saber, cara. Só porque os caras são top, rei, que sabem tudo sobre o jogo. Não aguenta ver uma pessoa que acabou de entrar no jogo começar e descobrir as coisas, cara. Ah, porque você esqueceu de pegar isso aqui, seu burro. Ah, porque você é do Socorro Luthor. Você é do Socorro Luthor, você é do Socorro Luthor, agora você é do Socorro Luthor, merda. Nossa, você é ruim demais. Você é o quê? Mano, calma, cara. Você tem que ter paciência, velho. Eu acho muito legal essa parte da comunidade que tenta ajudar, velho. Tenta abraçar o jogador, cara. Porque se você chegar e chamar o cara de burro, falar que o cara não sabe nada, que tá fazendo bosta, eu acho que não vai ajudar em nada isso. Você só vai afastar o cara do jogo e isso faz mal pro próprio jogo, cara, que você gosta. Então, pense melhor antes de você sair xingando qualquer um aí pela internet. Sem falar também na galera que chega aloprando nos servers públicos. Tem sempre uma rapaziada que fica ali jogando de boa, se divertindo e pá. E aí chega um cara e rebenta todo mundo. Sai matando todo mundo, avacala a gameplay de todo mundo. Eu já vi muitas pessoas reclamarem disso, que tem a sua gameplay atrapalhada por esses caras. Mano, eu não sei por que você faz isso, cara. Sério, não tem necessidade. Mas pior do que isso são as pessoas que não reconhecem os defeitos do jogo. Cara, nenhum jogo é perfeito. Nem o meu jogo preferido da vida, o Elden Ring. Ele não é perfeito, ele tem os seus defeitos e a gente tem que reconhecer isso. Temos que reconhecer que todo jogo possui qualidades e defeitos. Nenhum jogo vai ser perfeito. Então, par de defender o jogo a unhas e dentes, não aceitar qualquer tipo de opinião sobre o jogo. Mano, a gente tem que entender, velho. Existem defeitos no Block Streets. Eu acho que é mais ou menos isso que a galera reclama sobre o jogo. Agora sim, podemos partir para os pontos positivos. Pontos esses que eu acho que faz o jogo ser tão famoso. Bom, mais óbvio aqui, né, cara? É o seu conteúdo. Ele possui muito, muito, muito conteúdo, cara. Sério. Eu fiz um levantamento de uns números do jogo para vocês terem uma noção do porquê eu falar que ele tem tanto conteúdo. Atualmente, ele vai do level 1 até o 2300. Possui 33 frutas, sendo que parte delas possui um Awakening, uma versão melhorada. 10 estilos de lutas, 47 armas, sendo que algumas possuem sua versão evoluída. Ah, não, cachorro. 32 acessórios que podem ser equipados ao seu personagem, dando alguns status positivos a mais. 6 raças diferentes, muitas delas possuindo V1, V2 e V3. 3 mundos com 26 ilhas no total. E espalhados pelo mundo diversos boss. E até raid boss, mano, que você pode completar junto com seus amigos. É muito conteúdo, cara. Eu acho que é por isso que tem tanto player. Porque para fazer isso tudo, para você pegar tudo no jogo, demora muito, muito tempo. Só para vocês terem uma noção. Quando eu fui do level 1 aos 700, eu gastei 7 horas. Sendo que eu estava usando o Game Pass de 2x XP, cara. E também eu estava com uma fruta muito boa para se upar. Ou seja, se eu fosse tirar essa parada de dobro XP e uma fruta muito boa. Provavelmente essas 7 horas iriam para 14, 15, 16 horas. Só indo até o level 700. Imagina indo até o level 2300, amigos. É absurdo, cara. Uma questão que eu já falei nos pontos negativos que eu vou ter que voltar a falar aqui. São os gráficos. Então, lembra que eu falei que os gráficos ruins, entre aspas, tem uma justificativa? Então, mano. Eles são para deixar o jogo mais leve e de fácil acesso. O que é, sim, um ponto positivo. Porque eu chuto que a maioria dos players do Blox Fruits são todos de mobile, velho. Então, assim, para um jogo rodar em qualquer celular. Ele não pode ser tão pesado assim. Ele tem que ser bem leve. Eu entendo a galera que tem um PC bom ou um celular bom que quer ver gráficos bonitos nos jogos. Mas eu também entendo a galera que não tem tanto dinheiro, assim, para ter um PC bom, para ter um celular tão bom. Então, tem um aparelho um pouco mais defasado. Então, por isso, não consegue jogar jogos tão pesados assim. Então, esses jogos mais leves têm uma acessibilidade muito grande para essa galera, velho. Então, eu entendo os dois lados, sim. Então, por isso que eu acho que essa questão dos gráficos no Blox Fruits é um ponto negativo, sim. Mas também é um ponto positivo, velho. Cada um atendendo uma certa comunidade. E com relação à acessibilidade, temos que falar também da jogabilidade. Que ela é, sim, simples e fácil justamente para englobar tudo quanto é tipo de público. Tanto criancinhas pequenas. Tanto pessoas já experientes em jogos que têm um reflexo melhor, tá ligado? Para jogar e tals. Ela engloba todos os tipos de jogadores e cada um pode se divertir da melhor forma no jogo. E eu falo isso também com relação a quem joga no mobile ou quem joga no PC. É fácil para os dois, cara. Tanto é que eu já fiz um vídeo jogando alguns jogos de Roblox no mobile. E o melhor para se jogar no celular, com certeza, foi o Blox Fruits. É muito simples. É bem de boa. Dá para você se divertir bastante jogando o jogo no celular. Então, isso é um ponto positivo, sim. Porque deixa o jogo ainda mais acessível. O que contribui com toda certeza com a quantidade de players que o jogo possui. E o último ponto aqui, que na verdade não é uma coisa do jogo. E sim algo que está acontecendo, que contribui com o sucesso do jogo. O mangá de One Piece está em alta. Está vivendo um dos melhores momentos da história. Atualmente chegando no seu último arco, amigos. Então, assim. One Piece está em alta. Tanto o anime quanto o mangá. Então, a galera vai querer jogar jogos de One Piece. E é aí que entra o Blox Fruits, cara. Devido a tudo isso que eu já falei com relação à acessibilidade, jogabilidade. Qualquer um pode ter acesso. Bem simples. É de graça. Por isso, tantas pessoas acessam o jogo. Então, no final das contas, eu entendo a galera que não gosta. É questão de opinião, gente. Eu acho que quem não gosta do jogo tem seus pontos, sim. E temos que respeitá-los, cara. Assim como as pessoas que gostam do jogo. Que possuem pontos para poder gostar do jogo. E a gente tem que respeitar isso, velho. Temos que respeitar as diferenças. Então, você que não gosta do jogo, tem que entender o porquê do jogo ser tão famoso assim. E você que gosta do jogo, tem que entender o porquê das pessoas também não gostarem, velho. Uma parcela dessas pessoas não curtirem tantos jogos e partir para outros. Eu fico no meio termo disso. Eu... Tem coisa que eu não gosto no jogo, mas tem coisa que eu gosto muito. Então, no final das contas, eu acho que Blox Fruits é bem bom, sim. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Só um vídeo aqui debatendo uma coisa. Uma dúvida. Que eu acho que não é só eu que tenho. Muitas pessoas têm. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E eu tô indo nessa. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho